Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Galera, estamos aqui ainda no Parque Kuragaiki Vamos mostrar um lago que tem ali na frente Super bonito Mostrei um pouquinho agora E estava lá em cima Lá na montanha, lá no morro Aí viemos aqui para essa parte Essa parte aqui É onde o pessoal tira para tirar um lazer Vem para tirar um lazer, na verdade Agora de manhã está vazio Mas daqui a pouco vai começar a encher de gente Vemos mais cedo para mostrar para vocês Que é um lugar mais tranquilo Inspirar o ar livre Aqui é o lago galera É o lago que eu quero mostrar para vocês Olha só galera Que lindo Deixa eu filmar Deixa eu ficar com o cabelo Está mais perto aqui Olha só galera Elas começam a se juntar aqui Mas daqui não pode jogar comida Não pode alimentar elas aqui não E elas vêm achando que vai jogar comida para elas Não pode jogar comida Mas você já viu pessoal jogando comida aqui Joga escondido na verdade Olha Uma mais bonita que a outra Caraca Ah isso aqui é uma riqueza Olha ali Olha o tamanho dessa Olha quantas Olha quantas Está vindo mais Aqui é o lago galera Show de bola Vou mostrar mais um pouquinho aqui As carpas Viu que nos jogaram comida Elas estão saindo Olha só Olha só Amém. Amém. Realmente é incrível hein galera. Um lugar super agradável. Viemos aqui cedinho aí pra filmar pra vocês. E contemplar um pouquinho a natureza também né. Respirar um pouquinho do ar livre. E olha esse ponto aqui galera. Que lindo. Bela imagem. Perfeito. E olha só galera. Mais uma coisinha aqui interessante pra mostrar pra vocês. Não tem muito a ver com natureza né. Mas tá aqui no parque. Aproveitar e mostrar pra vocês. Esse trem aqui. Trem antigo. E eles conseguiram colocar esse trem aqui. Exposição aí do pessoal né. Vamos ver como que era antigamente hein. Vamos entrar aqui dentro aqui. E tá bem conservado ainda hein. Acho que eles fizeram alguma reforma aí né. Possível. Olha. Um assento aí como que era antigamente. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. A cabine aqui. Olha só galera. E ali ó. Ali onde fica o maquinista. Onde ficava né. Um lugarzinho super apertado. Incrível né. Só que essas coisas vão dar né. E tem mais pra cá. Ó. Tá bem conservado aqui. Tá bem conservado aqui. Tá bem conservado. Muito interessante hein. Tem um mosquitão aqui dentro Parece aquelas mutuca Deixa ele aí Aqui é a outra cabine É isso aí galera, mostrei aqui um pouquinho desse lugar Um pouquinho da história aí na verdade Isso aqui faz parte da história Da evolução das máquinas também, na verdade E é isso aí galerinha, esse foi o vídeo de hoje Parte 2 aí do Parque Ikuragaiki Se você gostou, deixa seu likezinho aí Pra dar aquela fortalecida E fica ligado aí pra mais vídeos futuros aí Ok? Falou! Forte abraço aí!